Olá meus amigos e minhas amigas do canal da Classific Carros Hoje eu vou apresentar para vocês um AG LLT 1.4 8 válvulas flex, veículo dono de 2011 Para-choques na cor Aro 15, perfil do pneu 18560 Carro muito bem conservado Possui manual e chave reserva, vou mostrar para vocês a parte interna Possui vidros elétricos, travas elétricas Banco do motorista com ajuste de altura Direção hidráulica Veículo com 77.844 km rodados Ar quente, ar condicionado, desembaçador traseiro Câmbio de 5 velocidades, mais ré Veículo ideal para você que busca um veículo completo e econômico para o dia a dia Que ofereça uma excelente relação em custo-benefício Esse veículo possui dois encostos de cabeça Brake light E esse é o porta-malas Lembrando que todos os nossos veículos possuem laudo de vistoria capelar Isso garante que você está comprando um veículo de qualidade Isenta de qualquer histórico de sinistro, leilão ou até mesmo locação Essa é a classe de carros, negociando veículos e fazendo amigos Vem para a loja, vem! Vem para a loja